Bem, Jaysson Moraes da Silva aqui, estamos aqui em mais um vídeo. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você que você dê like no vídeo, que você se inscreva no nosso canal. Vem com a gente que cada vez tá melhor esse nosso mundo aqui, esse nosso universo, nosso canal. Gente, eu vim falar hoje aqui de livros. Eu tô lá no meu Instagram, arroba Jaysson Moraes, eu tô sorteando três livros, incríveis livros meus, que eu vou doar pra você, você que me segue, tá? É só você entrar lá no meu Instagram que eu vou tá sorteando. Vou tá falando um pouco de livros hoje pra vocês aqui, que é uma coisa que eu amo, sou apaixonado. Você pode observar que todo livro tem uma história, todo livro tem algo por trás. Quem gosta de livros sabe do que eu estou falando. Eu tenho esse livro aqui, esse aqui é o meu primeiro livro. Pra você que acha que o primeiro livro do Jaysson é o Estrutura de Campeão, não. Esse livro aqui, gente, é uma história fantástica que tem esse livro. Eu escrevi, no ano 2000, eu tinha 18 anos de idade, eu tava no terceirão, eu participei de um concurso de poesia nativa, ao qual participaram mais de 60 escritores. E a minha poesia se classificou pra esse livro. A poesia se chama Tropeiro da Serra. E aí, com isso, publicou. E aí, quando eu recebi esse livro nas mãos, dois exemplares da Prefeitura Municipal de Largo da época, o primeiro bacana é que isso me deu a vontade de eu publicar meu livro. Então, aqui é uma grande semente que foi plantada na minha vida. E o mais louco de tudo isso é que tem o primo meu, Douglas Moraes, um abraço pro Douglas. E aí, eu levei essa poesia pra ele e ele disse, puxa, isso aqui dá uma música. E ele fez uma música, olha só. Da minha poesia, que virou um livro, essa poesia vai virar música. E muito em breve eu vou estar mostrando pra vocês essa música. Então, pra você ver que o universo do livro, como eu falei, o livro, todo livro, você tem uma história pra trás, né? O livro que eu tô sorteando, esse aqui é um livro de mais ou menos 200 páginas, ali no meu Instagram, é o livro que se chama Uma Trufa e Mil Lojas Depois. É a história do Alexandre Costa. Eu tenho certeza que quando... Esse aqui é um livro raro, esse aqui é um livro que quase não tem. Por quê? Porque é um livro próprio da Cacau Show. Esse livro aqui foi um senhor que me deu, o Zumiro, de Larges, ele é dono da 4, 5 lojas da Cacau Show, e ele me deu esse livro. E ele falou um negócio muito bacana e fez muito sentido pra mim, que ele disse assim, ó, que o livro ele deve circular, que o livro ele não deve ficar parado, que o livro você deve doar pra outras pessoas. Então, ao terminar de ler, você deve o quê? Você retira o que tem de melhor pra sua vida, e manda esse livro pra frente. Sabe? Isso que é importante. Então, pra você que concorrer a esse livro, você ganhar esse livro aqui, isso aqui vai ser um grande presente pra tua vida, tenho certeza. Vai ali no Instagram, siga os pré-requisitos, que esse livro pode ser seu junto com a mentoria. Uma mentoria de mais ou menos uma hora, que eu vou estar dando uma mentoria online pra você. Tá certo? De qualquer lugar do Brasil. Já vi que tem comentários ali, inclusive, até da cidade de São Paulo, nos comentários no Instagram. Tá certo? Não vou me alongar muito. Tá, livro maravilhoso, livro muito bom. Esse livro aqui, são mais de 2 milhões de exemplares vendidos no Brasil. Esse aqui é o Pai Rico. E ele é um livro que, rapidamente, ele conta a história do... que ele tem o pai dele, que é um funcionário público, e o pai do amigo dele, que ele tem como pai, que é um grande empreendedor americano. E o Roberto Kiyosaki, esse livro aqui é um clássico mundial. Esse aqui é um dos livros de negócio mais vendidos do mundo. Tá certo? E pra esse momento que vivemos hoje, esse momento em que a gente precisa pensar em que ter uma independência financeira, em ter uma reserva pro futuro, eu acho que é muito importante você ler esse livro. Tá certo? E por que não de graça, né? Se inscreve ali no... Me segue ali no Instagram, e comenta que você pode ter e você vai te ajudar você aqui a planejar a sua vida. Tá certo? Estamos terminando aqui com as questões dos livros. Esse livro aqui do Augusto Cury, o Augusto Cury, ele é um dos escritores mais vendidos do Brasil, porém, eu não li muitos livros dele, eu não conheço muito o Augusto. Esse livro aqui é um livro ótimo, porque ele tá falando da estrutura da inteligência, como você estruturar pra você o quê? Ser no sentido de ser uma pessoa forte emocionalmente. Sabe? É nesse sentido que esse livro aqui é um livro ótimo, são mais ou menos 180 páginas também. Gente, e como eu falei, o livro, ele é muito louco, você que comprou o livro de mim nas ruas, em todos os lugares, eu já sou um escritor que passa de 6.500 livros vendidos, então é muito livro, né? E é engraçado que você ter essa história do livro, eu acho que não tem nada online, quando você compra um livro não vai ter história. E o bacana é isso, a história, você pegar, você sentir o livro na mão. Eu acho que é isso que faz uma grande diferença. Gente, like no vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, e vem com a gente, e concorre a esse livro aqui. Um abraço!